Nessa hora, parceiro, eu queria estar na praia, mas tudo bem. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Tá fazendo frio aí na sua cidade? Fala de onde você tá me assistindo e comente, beleza? Pra começar, esse aqui não é Linux, é Windows 11, tá? Então, de cara, a gente vai ver aqui os processos. Depois de ter adquirido a licença, tá usando. Vamos ver aqui a memória, consumo de memória 640, certinho? Processo 41, pessoal, para um Windows 11. E olha essa utilização de CPU, né? Baixo, bem baixo, pra Windows 11, tá? Sistema aqui, ó, otimização surreal, hein, pessoal? Agora vamos ver aqui o espaço em disco. Tá consumindo aqui, vocês não vão nem acreditar. 2,74, tá? 2 GB, tá? Está tocando aqui, não é de efeito, não. É frio mesmo, hein, pessoal? Aqui não é pra efeitar, não. Fica bonito, não. Então, tamanho da ISO é 1,17 MB, tá bom? Isso aqui é São Paulo, imagina como é que deve estar lá no sul, né? Quem mora perto de praia, é graças a Deus. E quem mora aqui também tem que dar graças a Deus por tudo, né? É 22H2, a build é 22.621 e a atualização é aquela do dia 13 que eu postei aqui no canal. Se você quiser saber mais, o vídeo já tá postado, já tá aí no canal. Eu vou deixar aí pra vocês conferirem aí no card aí, tá? 18,48, essa é a atualização do dia 13 e o Windows 11 é Pro, tá? Então é uma versão aí que todo mundo consegue usar tranquilo, tá bom, pessoal? E mais especificações, detalhes, nós vamos deixar aí também no comentário fixado. Então, o menu iniciar, pessoal, não é assim não, como vocês estão vendo aqui não. O menu iniciar é você clicar com o botão esquerdo aqui, ó, propriedade, aliás, botão direito, né? E muda, tá? Ele já vem assim de cor. Ele já vem com esse ícone aqui. Eu que mexi aqui, ó, coloquei a barra transparente por aqui, tá? Então ficou assim, dessa maneira, tá? No outro canal eu especifiquei mais sobre esse assunto, mas nisso eu só vou falar. De outros assuntos. Painel de controle. Vamos ver agora, né? A mais detalhe da atualização. Confirindo aqui, confirmando com vocês que a atualização do dia 13 de junho, que tá aqui, tá bom, pessoal? 13 de junho, então só ficou aqui as funções básicas, né? Tudo que foi inútil foi removido, só ficou funções básicas como assistir vídeo, tá? Você consegue jogar o Fairlight, você consegue usar um editor de vídeo de boas, tá? Então, loja, se você quiser, tá aqui na área de trabalho pra instalar. A minha impressora deu bug. É só você habilitar ela. Se ela estiver desabilitada aqui, é só habilitar, desabilitar. Os ícones são do Windows 11 mesmo, normal, né? Mais moderno. Tem essas ferramentas aqui, calculadora, né? Se você tá precisando de outro navegador, que eu não aconselho, tem Windows iOS aqui, essa pasta. Aqui tem navegador antivírus e também tem aqui pra limpar, né? Um software pra limpar o disco, tá? Tem esse navegador aqui que tá maravilhoso. Esse navegador aqui, ele não fica em segundo plano aberto. Você instala ele aqui. Isso aqui é pra você instalar, tá? E tem outra novidade aqui, digitando Shift mais, Shift mais, mais o botão direito. Vamos fazer isso de novo. Botão direito mais Shift, né? Eu tô digitando errado aqui. Eu tava digitando o Caps Lock, né? Agora eu digitei o Shift. Você vai encontrar aqui o otimizar disco, tá? E vai encontrar também aqui, ó, limpar a memória RAM, tá? Vai diminuir ainda mais os processos, tá bom, pessoal? Então, aqui, pessoal, você também tem limpar disco, que ele vai mostrar a saúde atual do seu SSD, do seu HD, como está atualmente, tá bom, pessoal? Vai aparecer aqui, ó. Esse aqui é um examinador de SSD, de HD, enfim, que vai mostrar a atual informação, né? A saúde aqui, a informação do SSD, a marca, tá? Qual é a marca do seu SSD, tá? O quanto de memória ele tem, entendeu? De fábrica. Porque quando você instala isso, diminui só um pouco a coisa, né? Aqui, análise ao vivo, tá? Do HD externo, do SSD, você clica aqui, ó. Você dá um start e ele vai fazer uma análise completa, tá bom? Do seu SSD, tá? Da saúde, né? Do SSD, como é que está? Se ele precisa de atualização, se ele precisa de drive, tá bom, pessoal? E aí, vocês vão vendo que, com certeza, vocês vão encontrar muita novidade aqui dentro desse software, ok? Então, é uma ISO completa, é uma ISO muito boa, que você vai usar ela com aquilo que é necessário, tá? Com aquilo que é necessário. Ainda bem que está gravando, pensei que não estava. Falei tanta coisa bonita aqui, não estiver gravando, meu Deus. Porque não era para ser gravado. Olha como fica o... Se você ver barulho aí, gente, é meu cachorro que está aqui. Aqui, ó. White. Branco é muito bonito também, né? Mas, para não agredir suas vistas, tem a opção Black personalizado e tem o Black, né? Da Indus mesmo, né? O Black da Indus, tá? Tem o Black da Indus, né? Você pode estar escolhendo. E tem um... Aqui, está vendo o Black da Indus aqui? Com o Pepe da Indus e tem com a Pepe do Gleisulima, tá, pessoal? Foi editado por Gleisulima, lembrando. Gleisulima, peço a vocês. Que vão lá ver o feedback de quem já baixou, que está usando. Lá na comunidade, Grupo Windows Lite, lá, né? Está tudo aqui, pessoal. Mais nada, eu estou esquecendo esse mantivírus, está aqui também. Tá? Tem descompactar, descompactar, beleza? Descompacta com o iHear ou o 7Zip, se você quiser. Instalador aqui também, né? Isso mesmo, pessoal, tá? Para finalizar o vídeo, vai ter duas ISOs para vocês baixar. Você que escolhe. Tem aquela que você coloca senha e login. E tem aquela ISO que você faz uma instalação não assistida. Aquela que não precisa nem colocar nome. Não vai ter nem opção de colocar nome nem senha, tá? Uma instalação não assistida vai precisar ser fraco mesmo, tá? Se você tiver o SSD, lógico, você vai instalar no SSD, né? Estou dando essa informação que tem pessoas que não sabem que SSD é melhor do que HD. Então, se você não sabia, está aí a informação. Instale no SSD. Dê preferência ao SSD do que HD. É que HD é mais lento. HD você pode deixar para guardar a coisa. Mas eu só tenho o SSD, meu PC é fraquinho. Eu queria essa instalação não assistida. Então vai ficar aí, ó. A ISO com a instalação não assistida. E vai ter uma ISO também com a instalação não assistida. Porém, com a opção de você colocar seu nome e colocar a senha. Fechou, pessoal? Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu!